Fala galera, Jorge Casagrande dando uma dica, olha essa brincadeira, a afinação da minha bateria eu cheguei a colocar no meu história essa semana e muita gente ficou curiosa, muita gente chegou no meu whatsapp lá e perguntou, poxa Jorge que pele você está usando, gente eu estou usando a pele porosa, uso pele da Luen, não tenho parceria nenhuma com a Luen, ok, não tenho nada mais, sou o Henrique dono da Luen da fábrica, é um cara maravilhoso e gosto muito dele, não tenho nada a ver de não fazer a propaganda, essa pele se adaptou muito bem na minha Nagano. Um espetáculo, eu acho que vocês vão curtir muito, é uma pele porosa E funciona, então é legal você ter, poxa Jorge, qual estilo de música você vai utilizar? Muita gente compra pele pelo preço, eu sei que é, poxa cara, não tem grana, mas essa pele da Luen e pele porosas não são tão caras e quando você coloca na tua batera, dá uma afinação boa pra mim, curti muito o trabalho, botando com esteira agora Funciona, encontre seu estilo, encontre a tua maneira de tocar, se você é mais roqueiro, usa uma hidráulica, se você é mais swingado, usa uma hidráulica simples Usa pele esporosa, varia, vocês tem que chegar, encontrar e testar, entendeu? É sempre importante dar uma olhadinha, ver as características da pele, conversa com, como muitos bateras me perguntaram aqui nas redes sociais, a gente troca uma ideia Primeiro eu pergunto o teu estilo e você vai lá tacando, ok? Um abraço galera!